Música 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 E não consigo, não consigo, não consigo Não vai adiar, toda de Israel, não vai adiar Não vai adiar, toda de Israel, não vai adiar O amor no foco, muita alegria, sem verdade Se o que vendeu, se responde no fim da santa majestade O amor da calva, enquanto o que for conservado Frutas e ervas, por dia abençoado Vem maluco, os animais, visão da mentira e condição da dança Veja a verdade, ela nos libertará Sinto fogo quente, ele me confundirá Fogo reto, fogo vivo, fogo quente, contra o inimigo Fogo reto, fogo vivo, não desce Vem comigo, vem comigo Vem comigo, você confiou Vem comigo, você confiou Vem comigo, você confiou Fala, Fala, Fala... Fala, Fala, Fala... Fala, Fala...